De Força a Porta, Protocolo Tudoice Tudoice Vitória Um � practic self PT na cintura Mochila nas costa Fazendo a onda nós é de guerra Mantendo a postura Inveja o se espanta Elas adora Quando me vê abre as pernas Toro essa vida por quê? Falta de oportunidade Na ganancia do poder Entrei por crime de verdade Eu trago bar pra minha comunidade As criancinha tão tudo feliz Jogando bola, soltando fipa Enquanto os cria faturam um din-din Olha o estado feidando pra nós Botou a cara, escutou de pouco Querem me jogar no carro da Soi Mas vai pegar, o bagulho é doido Olha o estado feidando pra nós Botou a cara, escutou de pouco Querem me jogar no carro da Soi Mas vai pegar, vai passar-se um pouco Quem tá de frente é o Ilhan Rodrigo Tem que respeitar Vai passar-se um pouco Vai passar-se um pouco PT na cintura Mochila nas costas Fazendo a onda Nós é de guerra Mantendo a postura Em vez de eu se espantar Elas adoram Quando me vê abre as pernas Toro essa vida por quê? Falta de oportunidade Na ganancia do poder Entrei por crime de verdade Eu trago o par pra minha comunidade As criancinha tão tudo feliz Jogando bola, soltando pipo Enquanto os cria faturam din-din Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah No, no, no Olha o estado feidando pra nós Botou a cara, escutou pipoco Querem me jogar no carro da Soi Mas vai pegar, o bagulho é doido Olha o estado feidando pra nós Botou a cara, escutou pipoco Querem me jogar no carro da Soi Mas vai pegar, vai passar sufoco Vai passar sufoco Vai passar sufoco Perdendo a cintura Mochila nas costas Fazendo a onda No lugar de alemão na Alemanha, porra Aqui é Johan Rodrigo pra caralho Peita